Atenção, se você só clicou nesse vídeo por causa do título de Nangarompa ou então você só tá aqui nele sem querer, não saia dele, você está prestes a presenciar a melhor e mais emocionante batalha de ginásio da história, é sério, não tem nada assim no YouTube, no Vimeo, no Tube Vídeos, nem em sites duvidosos, é coisa tão boa que pode ir pra esses outros sites duvidosos, mas por enquanto nós mantemos family friendly, aproveite. Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield, no episódio passado nós enfrentamos o líder desse ginásio barra... eu não sei como chamar aquilo ali cara, é meio esquisito, mas enfim, nós derrotamos ele, obviamente, e ouvimos um barulhão vindo daqui, hein, você sabe o que que é? Ah, o que? A terra tá tremendo? Ah, não faço ideia, não, não tem como eu ajudar, belo trabalho de policial você, hein, ah, meu Deus, Leon? É, o Leon foi pra lá, né, o que que tá acontecendo galera? Dá licença, me deixa passar, licença, futuro campeão da liga passando, o que que tá havendo cara? Ai meu Deus, é o Hop, é isso, é ele que tá tremendo a terra toda, com a sua incompetência ambulante, isso é mal, você sabe o que é? Ah, tem a ver com o Leon, né? Ah, eu, eu gostaria de saber mais, esse barulho, eu não faço ideia de onde veio, tem um strondo, uma luz vermelha muito forte vindo de algum lugar e parece que os pokémons estão começando a fazer dynamax em todo canto. Uh-oh Olha só, dá uma olhada nas notícias, caramba, que bizarro, tá vendo? É o Lee, ele é o melhor, não é? Não, não era isso que vocês deveriam estar focando, Hop, mas tudo bem. O Lee e o seu Charizard derrotaram o pokémon dynamax em um piscar de olhos, é, ele é o melhor e eu sou o pior pra dar contraste na família. Eu sabia que o Lee era forte, mas isso? Cara, você não consegue ver o quão bom ele é? Vamos nos encontrar com o Leon, ele deve estar no estádio de Hammerlock. Aí, vou eu! Uh, ai meu Deus, cara, o Hop, se ele usasse um pouco da empolgação dele pras batalhas, tudo que ele se empolga pra falar com o Lee nas batalhas, ele com certeza seria o melhor de todos, mas acho que não é bom pra ele. Já tá ficando calor aqui, a Anne, infelizmente, tá com o casaco ainda, eu sinto muito, Anne, enquanto aqui faz sensação térmica de 40 graus, aí deve estar um pouco mais frio, então, não reclama. Só tinha isso aqui, era só isso, calma, o que tá escrito aqui? Dica pro treinador, se o seu Pokémon estiver evoluindo e você não quiser apertar B, eu sei, eu já, eu sei muito bem nessa dica, placa. Eu acho que ficou uns três episódios enrolando pro, ô meu Deus, calma. Ai, caramba, pior que não é aqui, né? Ai meu Deus, droga, deixa pra lá, ah! Eu tinha pego o caminho errado e passei por aquele cara fazer um drift bem irado. Ok, aqui é Hammerlock City. Esqueçam aquele caminho que eu fiz. Se tudo estiver certo, o Lee tá por aqui. Dando uma surra em vários Pokémon Dynamics. Não, parece que tá tudo bem por enquanto, não tem ninguém desesperado. Hop me passou outra fake news, é sério, garoto, você não... Esse garoto não aprende nunca, ele nunca vai acertar em nada. Olha aí, tá todo mundo bem? Por aqui! Eu sei, eu tô te vendo, eu tô na sua frente, Hop. Bem, se não é a Anne, eu não esperava nada menos de você e os seus Charizard, Leon. Vocês derrotaram aquele Pokémon Dynamics rapidinho. Bem, eu sou o campeão imbatível, afinal. Mas o que é que está havendo por aqui? Uma luz vermelha apareceu de repente e os Pokémon Dynamics... Luz... Pokémon começaram a fazer Dynamics por aí. É, mas por quê? Eu não tenho certeza. O que está havendo? Aquela luz vermelha pode aparecer de novo a qualquer momento e... Nós não vamos saber por quem nem onde. Mas nós precisamos prever esse tipo de coisa com o trabalho de cientista. Ah, vovó! O presidente me chamou aqui. E eu vim na velocidade da luz. Ele queria que todos soubéssemos da relação da luz vermelha com o fenômeno Dynamics. O presidente sabe de alguma coisa? Não sabe de nada importante. O presidente só está preocupado com o futuro da energia, aparentemente. Ele deixou tudo com a executiva dele lá. A Mitsuru, sabe? Nós só não temos informações ainda. É por isso que eu quero pedir para que você pesquise sobre isso também, Sonia. Você sabe mais do que qualquer um sobre os dias sombrios, afinal. Está dizendo que aquela luz vermelha tem alguma relação com os dias sombrios? Ei, ah... Você acha que nós podemos ajudar em alguma coisa? Bom, eu com certeza, Hopper. Mas você já é outra história. Ok, acho que sim. Obrigado. Eu agradeço a sua ajuda. Mas tudo que eu quero de vocês agora é que treinem bastante para a nossa partida final ser estonteante. É, estonteante. Eu usei esse adjetivo mesmo. Eu farei a minha parte para que nada entre no nosso caminho. E manter o seu futuro seguro. Então apenas faça a sua parte e tente vencer a liga. Pode deixar, maninho. Você é o campeão imbatível final, não é? E eu sou o perdedor imbatível. Vovó, tem uma coisa que eu queria que você visse. Tem como você vir aqui comigo? Mas é claro. Vamos lá na velocidade da luz. Parece que todos sabemos o que precisamos agora. Então vocês dois vão vencer aquele desafio de ginásio e me encontrem na liga campeã. Ou melhor, na liga, Pokémon. Eu estou indo embora. Oh, caminho errado. Eu sei o que eu preciso fazer. Derrotar o Pierce de uma vez por todas. Você vai para o estádio de Hammerlock, né, Anne? O Raylan é um cara durão. Eles perderam a chance de fazer o Leon voltar e ir para o caminho oposto, né? Como se ele tivesse errado o caminho. Seria perfeito. Eu tenho que ensinar o humor para eles. Bom, deixa eu curar mais Pokémon e a gente já vai. Ok. Olá, vocês. Já faz um tempo que não estou aqui. Na verdade, fazem dois dias que eu não gravo isso daqui. E eu tive bastante tempo para upar alguns Pokémon e fazer algumas trocas também. Então, Snoover o Pou para o Abanominasnow. E o Cotonete está aqui com a gente só pelo roleplay. Eu upei bastante ele também enquanto eu upava o resto. Mas, é, eu não acho que ele vai ser muito útil, para ser sincero. Só que ele é tipo fada. O que é bom contra os tipo dragão do Raylan e o Snoover também. Quer dizer, o Abanominasnow. O resto eu deixei. O Conqueror eu evoluí fazendo troca com o amigo meu. E o resto eu deixei do jeito que está. Porque eu não quis que ele ficasse super acima do level enquanto eu upava o Snoover e o Cotonete. Então, eu deixei eles em stand-by enquanto eu upava só eles dois separados com outros Pokémon aleatórios. Agora, eu estou muito triste que o Cotonete não tenha evolução nenhuma. Sinceramente, eu achava que ele ia evoluir em algum momento. E eu não acho que ele tenha evolução por troca. Então, eu estou realmente muito, muito triste. Enfim, esse daqui é o meu pessoal. Deixa eu colocar ele em ordem de que eu acho que eu quero para batalhar. Eu vou deixar o Cotonete aqui em terceiro. Porque nunca se sabe. Ele tem pouquíssima vida. Mas, vai que o dano de fada dele seja super alto. Ele também não aprendeu nenhuma habilidade no caminho. Na real, ele tentou aprender, mas eu não quis ensinar. Enfim, eu estou muito decepcionado com esse Cotonete, velho. Sinceramente. Bom, vamos lá para a última batalha de ginásio. O que você faz, moça? Desculpa, apenas o pessoal autorizado pode vir aqui para a usina. Ah, é a usina. Ok. Então, é, eu já falei com o Ball Guy. Vamos só entrar no desafio de ginásio. Vejo que você já está cheirando no fim. Está preparada para o estádio de Hammerlock e o seu líder Reiham. Nesse caso, por favor, troque de uniforme. Ah, legal. Eu já estou trocando. Eu me pergunto como deve ser o uniforme do Reiham, cara. Porque ele não parece usar o uniforme. Esse uniforme carrega o símbolo de suas vitórias. É. 4h20. Agora, vá para o ginásio. E onde os treinadores esperam você. Quer dizer. É um lugar, mas não é no ginásio. É outro lugar. É lá no cofre, no vault. Não é cofre, eu vou falar vault. Enfim. O que está demorando? Cutscine, talvez? Hã? Ei. Não, não tem cutscine. Ei, está vendo? Ele não tem uniforme. É só calça. Eu quero ver como é o uniforme dele. Vejamos. Quantos desafiantes restaram? Hã? Nem 10, né? Está legal, então. E é hora de explicar a missão de ginásio do Reiham. As regras são bem simples. Tudo o que você tem que fazer é derrotar 3 desafiantes daqui que eu mesmo treinei pessoalmente em uma batalha dupla. O desafio de ginásio é para ser algo bem desafiante, não acha? E graças a isso, não existem muitos desafiantes de ginásio que chegam até aqui. E é por isso que eu fiz um formato onde você pode mostrar suas verdadeiras habilidades em uma combinação com você e seu Pokémon que deve ser capaz de pôr em prática. Isso provavelmente é mais do que o suficiente como explicação. É hora de botar você nos holofotes. Vamos, Sebastian. Você primeiro. Ah, você não era o que estava lá na frente? E aí, mano? Sim, sou eu, Sebastian. O líder Reiham me ensinou duas coisas. A primeira é que o tipo dragão é ferozmente poderoso. E a segunda é que eu preciso criar vantagem no campo de batalha para utilizar todo o meu poder. Ah, legal. Muito interessante, Sebastian. Você não me lembra de um amigo meu, cara? Mas tudo bem. Eu não vou ter piedade de você, assim como eu não teria dele. Cinderace e Abra... Eu não sei o nome desse bicho ainda. Eu não sei o que falar. Vamos começar já. Ui, tá chovendo? Não era pra estar nevando? Ah, bom. Ha, ha. O Abomasnow. 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 Que nome horrível. Ele tem perseverança. Ele tem prioridade aqui nesse campo. Essa era a palavra. Vamos começar dando um headbutt na cara desse Penny Pepper. Pedripper. Eu vou ficar inventando o nome deles. Porque, na moral, eu acho que eu tenho mais criatividade do que a Game Freak para ir com os nomes. E esligo. Tchau, tchau, cara. Foi só um. Eu sabia que ele era tipo dragão. E eu acho, né? Que ele era tipo dragão. Pelo menos é um super efetivo. E o Snoover acabou com ele. Aliás, jovem. Não, 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 não. Tá legal. Cinderace não deixa isso barato. Ele só te deu um danozinho de nada. Vamos acabar com ele agora de uma vez por todas. Eu vou só usar o Miss. Porque eu não quero usar o PP de atrasabilidade. Porque eu vou precisar do Aminocidor por toda a batalha de ginásio. Até contra o Rayran. Então, vamos só gastar o headbutt por enquanto. E aí está. Vencemos o Sebastian. Tchau, tchau, amigo. Foi bom enquanto durou. Eu provavelmente vou cortar as outras duas. Porque, é... Quem precisa assistir isso? É muita perda de tempo. E... Vocês não estão aqui para ver luta contra o treinador Palerma normal que morre com Hitkill em um Pokémon. Enfim. Você é... Eu não disse o seu nome, moça. Mas você... É, você parece velho. Eu não sei o seu nome ainda, mas... Vamos nessa. Acaba com ele, Cinderace! Boa, cara! Teria sido muito mais legal se o Abnera... Tivesse derrotado ele no lugar do Cinderace. Mas isso seria praticamente impossível. Porque os dois são na mesma propriedade. Então, é... Vencemos a última líder. Aliás, a última desafiante de ginásio. É que é. Que por acaso é idêntica à outra do meio. Mas, enfim. Isso é só detalhe. Vamos agora batalhar. Finalmente contra o Rayran, certo? Bom trabalho, hein? Você completou a missão de ginásio. Vamos! É hora de ir para o meu ginásio. Você já deve me enfrentar imediatamente. Ai, meu Deus. Ai, droga. Controle. Ok. Isso vai ser interessante, cara. Deixa eu só ver se meus pokémons são curados. Ah... Eu acho que eu posso curar um pouquinho o Cinderace e o Dresden aqui. Só por precaução. Eu não acho que eles vão precisar dessa cura. Eles são bem fortes. O Cinderace sozinho acabaria com ele só com essa vida. Mas tudo bem. Eu vou deixar o Abom mais Snow com o máximo de vida possível. E agora o Dresden e depois o Cinderace. Porque eles são... Por incrível que pareça a chave aqui nessa batalha. Só porque eles são bem fortes. Só por isso. Não porque eles têm propriedade. Nem eu não tenho nenhuma carta na manga. Eles são só super, super, super fortes. Então... É. Eu conto com vocês, pessoal. Vamos lá agora. Finalmente. Meu Deus do céu. Meu controle não para de bugar. Foca. Foca. Não. Eu não quero voltar. Eu podia ter voltado, cara. Ok. Vamos lá. Ray Hunt. Se preparem para a sua última batalha. Enquanto eu me preparo para a minha penúltima batalha. Isso vai ser incrível. Eu vou poder finalmente... Ter todas as medalhas de ginásio. E ver como que fica quando nós completamos todas elas. Aliás, eu acabei de dar spoiler, né? Eu disse que eu ia ter todas as medalhas. Eu queria dizer que eu ia ter todas as insignias. Todas as insignias. Ok. Calma. Deixa eu voltar primeiro. Eu quero me alinhar ali. Para fazer uma entrada mais bonita. E aí, se ela ficar mais bonita, eu corto na edição. E fingo que foi a primeira vez que eu entrei. É. Vocês estão vendo aqui agora os bastidores. Olha só que incrível. Se eu esquecer de cortar, vocês só vão ver dois minutos de eu enrolando. Mas, é. Eu sinto muito. Enfim. Vamos... Vamos entrar lá. Finalmente. Sebastião, me dá licença. Eu quero passar. E, cara, tá muito calor. Eu quero muito acabar logo essa gravação. E poder morrer numa banheira. Pena que eu não tenho banheira. Enfim. Ai, somos nós. Para a última batalha de ginásio. Contra a Rayran. O rival declarado. Pelo líder imbatível. Leo. Por um segundo eu esqueci o nome dele. Essa vai ser a última vez que nós vamos ver toda essa plateia, cara. Todo mundo torcendo por nós. É bom não fazermos feio. Pessoal. Recebam a sua próxima líder de ginásio. En. Opa. En. Finalmente o desafiante chegou até mim. Eu estava esperando por alguém para batalhar. Embora eu admita que eu não esperava que fosse você. Mas acho que eu não deveria esperar nada menos de alguém recomendado pelo Leon. E você ainda planeja derrotar o Leon. Faz ideia de quão inimaginável é esse sonho para você. O grande rival dele. Eu. Rayran. Irei mostrar para você que isso não passa de um sonho. Desafiante de ginásio não são simplesmente quem controla o clima. Ele também controla batalhas dois a dois. Você deve estar preparada para qualquer situação que o seu oponente te trouxer. Pera. Isso vai ser uma batalha... Em dupla. Não brinca. Eu não... Ok. Isso nunca fez tanto sentido. Eu não estava preparado para uma batalha em dupla. Isso é muito mal. Eu só tenho um Pokémon que domina as propriedades que derrotam o tipo de dragão. Meu Deus. Uh-oh. Ok. Ah. Cinerace. Pelo menos você é muito forte. Mas aí está a sua mudança de clima, Rayran. Oh. Nada mal mudando o clima para granizo. Ah. Ok. Obrigado. Wait. What the fuck? Como assim? Ei. Deixe os ventos soprarem. Tempestade de areia neles. É sério que você calterou a minha tempestade de granizo? Eu não acredito. Ok. Eu ainda tenho Ice Punch. Pelo menos de alguma coisa. Eu acho que o flagão é tipo o dragão. Não. Eu acho não. Eu tenho certeza. E o Cinderace. Eu coloco o cotonete no lugar do Cinderace. Você acha melhor ou não? Eu acho que eu posso aproveitar o dano do Cinderace de qualquer forma. Eu não sei qual é a fraqueza desse Giga Leaf. Vamos só usar o Bounce. Eu não sei se vai dar certo ou não. Mas eu espero que sim. Cinderace, por favor. Não erre esse golpe. Vamos lá. Break and Swipe. Isso daqui. Se eu não me engano... É, exatamente. Isso daqui acertava duas pessoas. Era bem que o Cinderace voou. Eu lembrava dessa habilidade. Ok. Ice Punch agora. Será que isso vai dar um bom dano? Maravilha. Quase foi hit kill. Ok. Só mais um turno. Eu consigo terminar com um dos Pokémon dele. Já começamos muito bem. Eu não sei o que isso faz, entretanto. Mas... Cinderace. Ele tomou um pouco de dano para a tempestade de areia. E o Abnum... Ah, agora eu também não sou o Abnum... O Abnum também tomou. Ice Punch mais uma vez. Não vamos brincar aqui. Ele pode tomar o Hyper Potion. Eu não quero brincar com isso. Cinderace vai descer com o Bounce. Não deu nada de dano. Meu Deus. Mas tudo bem. Break and Swipe de novo. Droga. Eles estão bem. Eles estão... Eles estão bem. Abnum não está muito bem, mas... Acho que ele ainda aguenta. Ele vai derrotar com a Ice Punch agora. Maravilha. Super efetivo. Acabou com ele. Pode trazer o próximo. O Ray Hunt. Eu vi ali que ele só tem quatro Pokémon. Então... Nós estamos em vantagem aqui em dois Pokémon. O problema é... Só o Abnum no Snow... Endeavor... Ah... Ah, whatever. O Abnum no Snow... O Abnum no Snow... Abnum no Snow... Ele... Não tem... Ele é o único. Quer dizer, o que eu estou falando? Ele é o único que tem... Propriedade para derrotar o tipo o Dragão do Ray Hunt. Então isso é muito mal. Porque eu não vou contar com o Cotonete para fazer nada. Ele é simplesmente muito fraco. Ele só está ali para encher linguiça. Ok. Aí vai ele. Body Press. Será que isso vai dar muito dano? Por favor, que não dê... Holy shit! Não! Ele já derrotou o Abnum no Snow? Você está zoando, cara! Não. Ele só pode estar brincando que isso derrotou ele. Ah. Ok. Cotonete. Eu não sei se você vai ser muito útil aqui. Eu posso usar o seu Turma para ressuscitar o Abnum no Snow ou tentar dar um seu dano tipo fada, mas... Eu acho que eu vou só tentar dar o dano tipo fada. Não tem porquê eu... Vai que ele me surpreende, não é? Eu espero ser surpreendido. Então, por favor. Fairy Wind. Senaconda. Qual é a propriedade desse Jigaliff, cara? Eu não sei. Eu vou só usar o Fireball, que é a minha habilidade mais forte entre todos os Pokémon e esperar que isso dê um bom dano. Vamos lá, Cinderace. Por favor. Acaba com ele. Não deu nada de dano, cara. Qual é a propriedade desse bicho? Ai, não. Isso dá dano? Não, isso piora ainda. Isso paralisa o Cinderace. Fairy Wind. Por favor, dá muito dano. Por favor, dá muito dano. Você só pode estar brincando comigo. Cotonete, pelo amor de Deus. Por que eu te coloquei em campo? Ele morreu. Ele morreu. É impressionante. Eu não acredito. Eu deveria ter ressustado o Abram Snow. Ai, meu Deus. Ok. Estamos com a mesma quantidade de Pokémon que o Rayran agora tinha no início. Mas ele tem um a menos ainda. Eu vou trazer o meu porradeiro aqui. Qual é o nome desse Pokémon, cara? Eles são horríveis. Mas tudo bem. Hammer Arm. Isso deve dar um bom dano no Senaconda. Eu acho que eu posso trocar o Cinderace pelo Drysnow. Agora que o Cinderace está super fora de combate por causa da paralisia. Eu não quero perder um turno dando full heal nele. Vamos trazer só o Drysnow aqui e ver o que ele pode fazer. Por favor, meu amigo. Que você seja a fraqueza desse Gigalave. Senaconda, o Super Protect. Isso vai proteger ele do meu... Hammer Arm, talvez. Foi, droga. Ok. Water Press de novo. Isso não é muito bom. Isso dá muito dano. Pelo menos acabou com a... Minha nossa, cara. Isso deu cento... Cent de dano. Quer dizer... Deu noventa de dano, praticamente. Minha nossa. Ok. Hammer Arm de novo. Não sei daquela onda. E eu vou usar o Water Gun de novo nela. Não tem porque eu ficar... Ficando toda acertar a propriedade do Gigalave. Vamos só acabar com ela de uma vez por todas. Deixar só o Gigalave. Blair de novo. Ela vai dar o Paralyze, por favor. Não acerta. Não, droga. Ok. Ok. Hammer Arm. Eu estou confiante que isso vai... Não, isso não derrotou ela ainda. Isso é muito mal, cara. No próximo turno, se ele usar o Water Press, droga. Ele com certeza vai derrotar o Drysnow agora. E eu já estou com menos um Pokémon. Estamos com a mesma quantidade de Pokémon que o Rayran dessa vez. Ele conseguiu. Ele conseguiu nos reduzir para três Pokémon. Só com essa habilidade... Só com essa porcaria de Gigalave. Corviknight, eu não acho que você vai fazer muita coisa aqui nessa batalha, mas... Entra em campo, amigo. Por favor, faça um milagre. Cara, eu estou muito... Eu estou muito preocupado aqui. Ele está conseguindo recuperar toda a desvantagem que a gente criou no início. Hammer Arm, mais uma vez, você vai dar conta. Isso deve acabar com ela. Eu vou usar agora o Full Hill no Cinderace só por precaução. Porque ele ainda é o nosso oz na manga agora. Enquanto o Abranozoon não aparece, o Cinderace é o nosso oz na manga. E eu não acho que nenhum desses dois Pokémon tenham propriedade tipo o dragão. Por incrível que pareça. Ok. Você só me estimulou mais ainda, Senaconda. A usar o turno... Todos os turnos que eu consegui do Corviknight para poder ressuscitar minha equipe e dar suporte a ela. Maravilha. Acabamos com a Senaconda. Ah, droga. Mas deu tempo para ela conseguir fazer uma tempestade de areia. Isso é mal. Tá legal. Rehan, você pode estar ganhando ainda, mas... Eu reduzi seu número de Pokémon para dois. O que é muito bom. Porém, para o outro lado, ele vai trazer um Pokémon... Que vai usar agora o Dynamax, se eu não me engano. Gigalift. Troca muito firme com o Corviknight. Ok, ele é muito, muito bem. Ele deve aguentar mais dois hits de Body Press. Nossa, não. Mas essa tempestade de areia vai me quebrar, cara. Talvez eu não aguente dois hits. Drolo. Esse é o Pokémon que ele vai fazer Dynamax. Provavelmente, não é? Ok, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não estou em condição de fazer Dynamax aqui ainda. Eu realmente não estou. Porque eu não quero Dynamax nem do Corviknight, nem do... Desse outro cara, do Conqueredor. O Gorducho. Ele com certeza vai usar o Dynamax. Essa torcida já está chamando. Eu não posso fazer isso ainda. Digo, nenhum desses dois Pokémon vão fazer muita coisa na versão Dynamax. Só vão tancar um pouquinho mais. Mas ainda não vai ser o suficiente. Eu tenho que aguentar. Eu acho que tudo que eu posso fazer aqui é só tancar o dano do Dynamax e do Dronodon. E rezar para que seja o suficiente. Eu tenho que aguentar três turnos. Para poder vencer essa batalha. Venha, tempestade. Meu parceiro enviará todos vocês para fora do estádio. Aí vai ele. Essa não era assim como eu previa. O Dronodon... Olha só o Dynamax na real. Não é nem Dynamax. Isso é muito, muito mal. Minha nossa. Olha só para isso, cara. Ele virou um prédio. Ok. Eu definitivamente não quero entrar nesse prédio. Por mais executivo que ele seja, eu posso me trazer oportunidade de emprego. Meu Deus. O que eu estou falando, cara? Olha só esse dano. Ok. Um turno já foi. Mas isso aumentou a defesa dele. E provavelmente... Não, só dele eu acho. Aumentou a defesa dele. O que não é bom. Bora e pressa agora. Não. Isso vai derrotar o gorducho. Meu Deus. Seja HP. Porém, tem tempestade de areia. Isso não vai ser o suficiente. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu também não derrotei ainda o Gigalip. Minha nossa. Ah, não. Droga. Isso já era esperado. Eu só estou com mais dois Pokémon de novo. É o Cinderace e o Corviknight. Eu tenho que ressustar o Obra, mas não tem jeito. Eu sei que eu estou falando o nome dele errado. Eu não estou nem aí, cara. Ai, meu Deus. O que foi isso? Foi a defesa de... O Cinderace é tão vulnerável assim para ela. Eu tomo tipo 20 de dano ou mais. Ok. Eu não tenho escolha. Eu tenho que usar o Dilemassa do Cinderace aqui. De um jeito ou de outro. Eu acho que o Max Knuckle talvez tenha mais chance de derrubar o Dronodon. Eu não sei. Eu estou chutando. Eu não sei a propriedade de nenhum desses Pokémon. Eu estava preparado para vir contra um tipo dragão. Mas todos eles não parecem tipo dragão. A não ser o primeiro que eu derrotei. Enfim, mesmo sendo tipo dragão. Eu não tenho o Abramazron aqui, que era o único que tinha propriedade para derrotar eles. Então, Cinderace, por favor. Brilha com esse Max Knuckle. Eu sei que os outros Pokémon têm propriedades fora do tipo dragão. Que eu posso me aproveitar com os outros Pokémon. Mas eu simplesmente não sei qual é a propriedade deles. E por mais que traga graça, eu viro aqui sem saber a propriedade. Eu estou realmente tenso aqui. Se eu vou ganhar ou não essa batalha. Por favor, Max Knuckle, que seja a fraqueza do Dronodon. Não é. Eu usei um turno do Cinderace. Ele já usou dois do Dronodon. Eu só preciso aumentar mais uma habilidade do Dronodon. Se ele atacar o Cinderace, eu acho que a gente vai aguentar. Max Rockfall. Minha nossa. Aí vem ela. Isso vai dar muito dano no Cinderace. Não! E é isso. Ok. Bora, pressa, por favor. Não, 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 não. Ok. Ok. Por favor, o Tempestade não derrota o Cinderace. Ok. Estamos bem. Estamos bem. É isso. Acabou de vez o Gigantamax do Dronodon. E o Corfinite agora. Ele, por mais que ele não tenha feito nada de importante em termos de habilidade. Ele está sendo nosso as na manga, por incrível que pareça. Dando todo o suporte para o nosso time. Se não fosse por ele, a gente já teria perdido essa batalha muito mais cedo. Recuperamos o HP do Cinderace. Talvez não seja o suficiente, mas o Max Flare, por favor, deu um bom dano. Maravilha. É isso. Eu só preciso dar mais um Max Flare. Mais um Max Flare e eu derroto o Dronodon. E só vai sobrar, então, o Gigalith. Trazendo raios de sol para cá. Ha. Foi uma boa estratégia. É, eu sei. Mas... Wait. What the fuck? Hã? Ele tinha quatro turnos. Oh, pera. Foi eu que contei errado. Não. Eu posso jurar que eu contei três turnos aqui. Como? Se ele me deu... Eu contei errado? Só pode estar brincando. Não. Eu juro que eu contei três turnos. E esse foi o quarto. Eu posso estar ficando super maluco ou eu só não saiba fazer matemática, mas... Ele derrotou o Cinderace. Já era. Eu só tenho o Corv Knight aqui agora. What the fuck? Será que o Gigantamax tem quatro turnos? Eu não sei. Eu acho que eu nunca vi um Gigantamax perder todos os turnos dele. Eu derrotava ele na versão Gigantamax. Droga. Ok. Ok. Não vamos nos desesperar. Eu ainda tenho um Max Revive. Tenho três Max Revive, para falar a verdade. Eu vou trazer o Cinderace de volta. Eu não estou nem aí. Pode ser o último turno do Corv Knight, mas... É o máximo que eu posso fazer aqui agora. Cinderace volte para o campo. Talvez não seja o último turno do Corv Knight, porque assim eles têm outro Pokémon para focar. Mas, minha nossa. Eu tomei 40 de dano só para essa tempestade. Não! Ai, mais dano ainda por causa desse golpe. Cara, que troca. O nosso ataque foi reduzido ainda. Mas tudo bem. Não tem problema. Bora, pressa agora. Diga ali. Meu Deus do céu, por favor. Corv Knight, aguenta. Ok. Eu acho que é isso. Se tudo estiver certo... Ai, meu Deus. Eu acho que a gente consegue vencer eles agora. Drolodon! Você vai ter mais Powerball. O que vai ser os seus e mais. E agora eu vou usar o Max Revive. Não no Dredd, não no Condor Rule. Eu quero trazer de volta aquele que deve ser vingado. Deve vingar a sua derrota. Cedo demais nesse campeonato. Abraão Osno. Você não brilhou muito aqui. Mas não por muito tempo. Vamos lá. Seem the race. Acaba com esse Drolodon. E agora só restou mais um Pokémon. O Gigalith. Temos três Pokémon vivos. E ele só tem um. Não tem como eu perder essa batalha. Bora, pressa agora. Isso talvez derrote o Corv Knight. É. Não tem jeito. Derrotou o Corv Knight. Eu sei. Mas eu ainda tenho o Abraão Osno aqui. Cheio de vida e saúde para acabar com ele. O problema é essa tempestade. E outro Body Press que nos é com o Gigalith. Provavelmente o Body Press e essa tempestade vão acabar com o Cygnorace em um turno. Mas. Meu Deus. Esse dano inicial é muito alto. Mas. Eu acho que é hora de mudarmos o clima aqui. Ray Hunt. Você mesmo disse que é o que um verdadeiro campeão faz. Então. Já era para você, meu amigo. Foi de fato. De verdade uma ótima batalha. Eu não tenho como negar essa batalha. Eu não tenho palavras para dizer como foi emocionante. Foi provavelmente a batalha mais emocionante que eu já tive. Mas. É. Cinderace. Use Bounce Up. Eu sei que essa habilidade não dá muito dano. Mas eu tenho certeza que o Abraão Osno. Ele vai limpar o resto. Ele vai abrir caminho para mim junto com a tempestade de granizo. E eu tenho certeza que ele vai. What the fuck? Ele dava hit e kill. Eu não lembra. Pera. Ele não tinha dado hit e kill na última vez. Ele já tinha tomado dano. Eu não sabia que ele dava hit e kill. What the fuck? Meu Deus. Por favor. Cinderace. O Bounce tem que dar muito dano. Por favor. Isso. Eu não acredito. Eu não acredito que o Abraão Osno deu todo isso de dano. Minha nossa. Meerença. Nós vencamos o reinham. Isso foi sem dúvidas alguma a melhor batalha que eu já vi. Holy shit, cara Eu tô sem fôlego Eu tô sem fôlego Isso foi incrível Essa batalha foi furiosa Nem me fala, cara Eu sinto que o ar ficou mais puro agora O que eu posso dizer Me chamar de rival do Leon Parece que eu tava com uma autoestima muito lá em cima Pra alguém que não consegue nem se tornar o campeão Eu tinha confiança demais em mim e na minha equipe E isso me arrastou para baixo Eu vou te dar o que você quer, então A prova de sua vitória A insígnia de dragão Cara, você é alto, hein Eu dou altura na sua cintura Mas aí está A última insígnia De ginásio Eu não acredito que a gente pode capturar agora Todos os Pokémon de nível Meu Deus do céu, isso ficou muito bom Essa batalha Meu Deus, YouTube Recomendo meu vídeo Agora vença a semifinal E enfrente o Leon na final Você precisa ganhar dele Você nos deve essa Por ter nos derrotado aqui hoje Pode deixar o Rayhan Eu vou vencer o Leon Eu vou vencer o Leon Eu vou vencer o Leon Uma referência ao Hobbit Que é essa Você coletou todas as insígnias E agora você finalmente está na liga Pokémon Estou ansioso para ver todas as suas batalhas Ei, Rayhan Quer dizer Ei, Rayhan Foi mal por te segurar aqui Mas tem uma coisa que eu me esqueci Primeiro, um sinal de meu respeito Aqui está o TM99 Que contém o Break Swap Meu Deus, essa habilidade era muito forte Acertava dois Pokémon ao mesmo tempo Realmente é uma ótima habilidade para combates em dupla Ai, também tem o uniforme do Ginásio Tipo Dragão Para mostrar que você é realmente forte Valeu, mano Número 4 e 20 Desafiante Anne Você completou o desafio de Ginásio Andou bem, garota Agora prove sua força vencendo toda a região na liga Pokémon Rayhan Eu estou aqui para ver quão bom você é Ai, meu Deus Tu vai tomar uma surra, Hop Aí está você, o irmãozinho do Leon Não se preocupe Eu te darei uma batalha Que fará você querer desistir da liga Pokémon De uma vez por todas Eu já tentei todo tipo de estratégia E já estou decidido de qual eu quero usar para te batalhar E eu não vou perder Eu vou derrotar você A Anne E até mesmo Lee Nós vemos outra hora, né? Vamos ter outra batalha épica como essa outro dia Se vocês tiverem afim Pode, claro Treinar os seus Pokémon Na Wild Area Eu recomendaria isso Cara Eu estou sem palavras para essa batalha Foi tipo Batalha de anime Isso aqui Foi muito boa, cara Foi no finalzinho O milagre aconteceu Bom É Foi incrível E o Hop Ele realmente está treinando Está testando várias habilidades, cara Me disseram nos comentários Que Uma coisa que é verdade Ele está testando Primeiro rival que testa várias equipes Então Ele pode ser fraco Mas ele está realmente tentando Sabe? Diferente de outros rivais Enfim Ei, Anne Você deu uma surra naquele Ray Significa que você completou O desafio de ginásio Parabéns Do fundo do meu coração Eu estou muito ansiosa Para celebrar com você agora Mas Tem uma coisa que eu preciso fazer antes E eu quero conversar com você Ok, Sônia Aquela luz que estava cobrindo todo o Hammerlock Ela era igualzinha dos dias sombrios Onde dizia que pokémons gigantes Iriam aparecer por todos os lados E destruir toda a região de Galar Certamente então, minha querida Como você sabe Nós fazemos os pokémons Entrar e dar na Max hoje em dia E usando o poder das estrelas da sorte Que nós pegamos quando cai perto de nós Mas ainda não sabemos Como controlar toda essa energia Por trás do Dynamics Ou então se os dois heróis Conseguiam também fazer isso Na verdade Nós nem sequer sabemos Quem eram Ou quem são Os dois heróis Na verdade Eu falei na verdade Duas vezes Calendária, espada e escudo Sônia, minha querida O meu jaleco de laboratório Agora todo seu Ah, tem certeza, vovó Eu ainda nem terminei todo o trabalho Que você me mandou fazer Eu acho que é algo Que vai ajudar você A terminar esse trabalho Ah Ok Se ela Uou Holy Sônia, você tá Fantástica Você tá muito fofa Nesse uniforme Ah Você acha? Os dois heróis Que protegeram a região de Galera Dos dias sombrios E a lenda da espada e escudo Que você mencionou Depende de você agora Desvenar a verdade Por trás de tudo isso Eu sei, vovó Eu farei o que eu puder Você e o Hopi Devem Focar em derrotar o Leon agora E eu definitivamente Não quero perder isso Cara Ela tá tão fofa Que legal Não se preocupem Vocês podem contar comigo Pra cuidar de todo o resto Apenas foquem Em ir para o Wyndon Vá É, direto na estação Antes que você perca o trem Pode deixar, Sônia Pode deixar Que episódio, cara Que episódio Foi mais longo do que os outros Mas Foi melhor do que os outros Eu tenho que dar uma rodadinha aqui Pra comemorar Assim que eu conseguir Pessoal Nós oficialmente Derrotamos Os desafios de ginásio Com uma épica batalha No final Que meu Deus Eu vou ficar falando Essa batalha Pro resto da minha vida Eu vou contar pros meus netos Sobre ela Mas bom É isso Muito obrigado Muito obrigado por assistirem Esse episódio De Pokémon Sornian Shield Nós derrotamos a Liga Mais uma vez No próximo episódio Nós iremos em direção A última cidade Onde começaremos O nosso treinamento Para derrotar o Leon O campeão imbatível Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Um grande abraço A todos os membros de Fetotif Soratari Panapop Lobio Taquinha Gaspinder Red Thunder Ma Giri Giri Mastermind E Young Spray Pessoal Vocês são incríveis Muito obrigado Por estarem apoiando o canal É a época Que eu tive mais Membros de Fetotif Eu espero poder Continuar com vocês Por mais tempo Mas eu inteiro Se não conseguir manter Por mais meses Mas sério Só de vocês terem Assinado esse plano Significou mundo pra mim Muito obrigado a todo mundo Por assistirem mais um episódio De Pokémon Sword and Shield Eu espero que esse episódio Tenha bastante view Porque Foi incrível E é Eu vejo vocês No próximo episódio Até mais Ah, esse episódio Deve estar saindo Na véspera de Natal Não percam o episódio O vídeo especial de Natal Amanhã Quem estiver vendo isso No dia 24 No dia 23 Quer dizer É Tchau, tchau Até mais Pera aí, pera aí, pera aí Não termina o vídeo Eu esqueci de mostrar Uma coisa muito importante Olha só Pra nossa medalha Isso daí É quando a gente Completa todas as insígnias Ela se torna uma medalha Aparentemente Que irado Eu só não sei como Que de um lado Tá quebrado Os pedaços E do outro não, né Se era transparente Mas Tudo bem É bonito De qualquer jeito É Era só isso Que eu queria mostrar Tchau Tchau Tchau